Oi galera, eu sou a Gigi Salimene e hoje eu estou aqui fotografando uma sessão muito legal para a Top Magazine que vai falar sobre musas fitness do verão. Então espero que vocês gostem. Eu costumo dizer assim que ela é bem radical. Eu treino todos os dias musculação, em determinadas épocas do ano eu incluo o aeróbio, porque eu odeio o aeróbio, entendeu? Então geralmente eu treino três vezes por semana pernas, eu costumo dividir um dia mais focado em quadríceps, o outro mais posterior isolado. E aí uma vez por semana ou duas eu faço o ombro, um pouquinho de braço, bíceps, tríceps. E duas vezes por semana também foco bem pesado no glúteo. Eu adoro tratamentos estéticos, inclusive eu tenho uma clínica de estética, então tudo que a gente coloca lá são coisas que eu gosto bastante, que eu aprovo. Então o que eu mais gosto, por incrível que pareça que é bem simples, é a drenagem. Eu gosto também de radiofrequência, que super ajuda para a flacidez, ajuda também na celulite. Então eu estou fazendo bastante radiofrequência, a drenagem, tem ultrassom também que é muito legal. Eu gosto de carbox, a carbox eu fiz alguns anos atrás para estrias e foi muito bom, melhorou muito. Então é uma dica que eu dou para a mulherada. É um pouquinho mais dolorido, mas vale a pena. Um treino top para mim é aquele treino que realmente você sai destruída. Eu gosto muito de treinar pesado, então se tem algum dia que eu faço mais levinho ou não me cansa, aí eu fico com a sensação de que não deu muito certo. E eu sei que o treino realmente foi bom, quando no dia seguinte eu já estou mega dolorida, aí no outro dia está mais dolorido ainda. Eu acho que é o frango e o patinho, que é a carne vermelha que eu consumo bastante. Eu prefiro até carne vermelha do que frango, né? Então o carboidrato geralmente eu vou trocando. Às vezes eu como arroz, às vezes eu como batata doce. Então não tem um carbo só que eu mantenho sempre. A única coisa que nunca muda é o frango e o patinho. Bom, eu sempre falo que a gente não pode ter alguém como... A gente pode ter alguém como inspiração, mas não falar eu quero esse corpo. Porque é muito diferente. Cada um tem um tipo de corpo, cada um tem um metabolismo. Então assim, eu nunca vou ter o corpo de outra pessoa. Então eu falo, vai fazendo aos poucos, vai mudando aos pouquinhos a alimentação. Claro, com o acompanhamento de um médico, um nutricionista. E não começar radicalmente. E fazer uma coisa que você se sinta mais à vontade, sabe? Às vezes você odeia a musculação, odeia. Se você se obrigar a fazer aquilo, você não vai conseguir por muito tempo. Então tenta alguma coisa que você se sente melhor. Se você gosta mais de crossfit, um funcional ou um aeróbio, vai naquilo que você sente mais prazer. Então a gente tem que se adequar. Não sofrer. Não pode ser sofrido. Tem que ser uma coisa prazerosa, que te traga um resultado. Que você consiga manter, porque é uma coisa que vai pro resto da vida. Que você consiga manter, porque é uma coisa que vai pro resto da vida. Que você consiga manter, porque é uma coisa que vai pro resto da vida. Que você consiga manter, porque é uma coisa que vai pro resto da vida. Que você consiga manter, porque é uma coisa que vai pro resto da vida. Que você consiga manter, porque é uma coisa que vai pro resto da vida. Que você consiga manter, porque é uma coisa que vai pro resto da vida. Que você consiga manter, porque é uma coisa que vai pro resto da vida. Que você consiga manter, porque é uma coisa que vai pro resto da vida. Legenda Adriana Zanotto